Aé, 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 Aécio, tá vindo, bem-vindo, Munda Brasil. Daqui, de lá, de onde vou, bem-vindo, 45, é, Aécio, tá vindo. Daqui, de lá, de onde vou, bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, Munda Brasil. Novo Brasil se unindo, bem-vindo, bem-vindo, Sonhando o sonho mais lindo, bem-vindo, bem-vindo. O coração se abrindo, pra um novo tempo chegar, Que ver meu país sorrindo, com brilho em cada olhar. Daqui, de lá, de onde vou, bem-vindo, 45, é, Aécio, tá vindo. Daqui, de lá, de onde vou, bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, Munda Brasil. Falei, meu Brasil guerreiro, bem-vindo, bem-vindo, Vem meu povo brasileiro, bem-vindo, bem-vindo, A força da nossa gente, ninguém consegue parar, Pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra somar, pode vir você, bem-vindo. Daqui, de lá, de onde vou, bem-vindo, 45, é, Aécio, tá vindo. Daqui, de lá, de onde vou, bem-vindo.